Se desnude agora, resolvi escrever na sua pele, escrever na sua pele nula, deixar que meus versos percorram teu corpo, que procura chama, clama em chamas, me espera, permitir que minhas palavras portem tua boca, seios, lábios, face, até implorar que te peguem bem fundo, fazendo-te fêmea, as rimas se embaraçando em teus pelos, sentindo a poesia entrar em você, penetrando, molhando, rasgando tua carne como jamais permitiu, se sentiu rimada, pensa em mim, lembrando de nosso idioma, nossa língua, não suporta mais esperar que as estrofes te enlouqueçam, as letras te beijam, os acentos te comam, as vírgulas te suguem, e as pontuações vadias encontrem o jeito do teu prazer, mas entrelinhas, beirando a loucura, escrevo em você, que transborda, alaga diversos alterados, invadindo-te de paixão, todos os teus encantos, aprofundados de interrogações, as exclamações ecoem em ti, como cântibus, te profanam, tocadas por instrumentos fálicos que abusam de ti, com a alma em fogo, o corpo ardido, canta em ritmo, sem vergonha, de Rick Wolf.